Gente, sejam muito bem-vindos de volta ao Cartas de Amor. O quadro onde você me manda a sua carta de amor contando a sua história, as coisas boas, as coisas ruins, tudo o que você quiser me falar sobre o seu relacionamento. Eu leio a carta, faço os comentários construtivos e te dou uma palavra amiga, uma inspiração extra. Eu sou a Cris Monteiro, seja super bem-vindo aqui no canal. E você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. Aproveita, gente, para se inscrever e ative as notificações, porque sempre que tiver um novo vídeo no ar, você vai ser avisado. Falando em carta de amor, se você quiser ter a chance de ter a sua história comentada por mim, me manda a sua história no link que está aqui na descrição do vídeo. Hoje, eu vou contar a história da Isadora. Lembrando que eu não vou revelar os nomes, como prometido. Os nomes das pessoas envolvidas serão alterados, assim a gente protege a privacidade de vocês. A carta que ela me deixou foi assim. Olá, meu nome é Isadora, eu tenho 25 anos, sou casada há 6 anos e estamos juntos há 10. Cris, eu e meu esposo sempre trabalhamos juntos desde o início, mas neste mês nos distanciamos muito, nos tratamos como estranhos em casa, enquanto na empresa parece estar tudo normal. Porém, por dentro, nós dois estamos destruídos. Conversamos muito ontem, ele disse que precisava de atenção e talvez a culpa da falta de estudo seja a empresa. Eu só penso em trabalho, pois comecei a trabalhar com 10 anos e isso tornou-se parte da minha rotina. Eu decidi mudar, mas não sei por onde começar. Eu quero conquistar e ser uma esposa melhor. Sei que são muitas as minhas falhas e eu não tive muito carinho na infância e agora me tornei uma adulta seca. Porém, ele sempre foi muito carinhoso comigo e eu não soube ser recíproca com ele. Não quero perdê-lo, Cris. Olha só, no começo da relação há sempre um interesse inicial e esse interesse ele perdura por muito tempo. Acontece que muitas vezes a vida toma outro rumo e a pessoa espera aquilo que ela viu inicialmente. E já não é possível mais agir como se agia antes. As nossas responsabilidades aumentam, as nossas preocupações também e a gente não consegue entregar o que entregava no começo da relação. Pergunte para a pessoa amada, o que foi que você gostou quando me conheceu? E eu digo para vocês também, o que foi que você gostou quando conheceu o seu parceiro e a sua parceira? Se hoje você não pode mais entregar porque tem motivos para isso ou não consegue entregar completamente, ressignifique. De que forma o outro poderia ser atendido sem que necessariamente precise ser aquilo que inicialmente gostou, aquilo que inicialmente você entregava e que hoje não pode entregar mais. A diferença entre vocês pode não ser o real motivo desse distanciamento. Porque o seu marido ou a sua esposa pode te entregar carinho, amor e você pode entregar outra coisa, atenção, apoio e tantas coisas mais. Cada um tem uma necessidade e a necessidade nem sempre é a mesma. Não se cobre tanto, ninguém é culpado sozinho. Sempre há uma colaboração mútua para aquilo de ruim que acontece na relação também. Daqui para frente, foque na qualidade dos momentos. É preciso que vocês tenham sim o momento do casal garantido no mínimo duas vezes por semana. Horas ele vai promover, horas você vai promover, sem que ninguém perca a autonomia e muito menos iniciativa. E se isso ainda não aconteceu, converse com o marido, converse com a esposa e faça valer desde então. No começo vocês vão ficar um pouco perdidos, mas depois a coisa vai tomando uma forma. Então não desista de dar um novo desfecho para essa história que pode sim ter um final feliz. Isadora, querida, espero que você aproveite essa mensagem. E eu dedico essa canção para vocês. Quem acolher o que ele tem e traz quem entender O que ele diz no giz do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios O que o convite do silêncio exibe Em cada olhar guardei Sem ver porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Perder em você Explicação Nenhum mancho requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Gente, esse foi mais um episódio do quadro Cartas de Amor. Me manda a sua carta no link da descrição desse vídeo. Quem sabe, na semana que vem, não é você que será homenageado por aqui. Beijo e até mais. Aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar, gente.